Nesse vídeo eu vou te mostrar códigos de itens grátis aqui no Roblox E a palavra do dia é urso, todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho O primeiro mapa é do Amazon Joe Full Horizonte, esse bem aqui galerinha Agora pessoal, dentro desse mapa você consegue pegar vários itens, sério pessoal, tem vários itens bem legais E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil Vamos então começar pessoal aqui, deixa eu estar saindo dessa parte pra parte da votação Sempre tá saindo itens novos, então você pode primeiramente tá vindo aqui votar se você quer a banana ou se você quer esse cavalo Eu achei a da banana bem mais legal, é só você pular aqui que você já vai tá votando, prontinho E ao que tiver mais votos você vai tá ganhando, tá bom? E aí ele vai tá sendo liberado aqui, olha, esse o GC no dia 27 de novembro Então pessoal, até o dia 27 de novembro você vai conseguir pegar algum dos itens Vamos ver primeiramente nessa parte aqui Aqui pessoal, vocês conseguem ver que tem esse item bem aqui Que é a quantidade restante, que é de 3 mil, que tem quase 4 mil unidades E seria esse sofazinho aqui de item, tá bom? E pra você conseguir ele, você precisa conseguir tá trocando pontos Como você pode ver aqui, tem uma pessoa ainda no presente e uma pra outra E aí você precisa estar conseguindo mil pontos Completando toda essa barrinha Pra conseguir tá pegando esse item bem aqui E aqui pessoal, a gente também tem essa outra parte Onde tem o GC da comunidade Vamos servindo aqui que eu vou mostrar ele pra vocês também Se você quiser mais rápido, você pode clicar nesse adesivo aqui Onde você consegue tá colocando o seu carrinho Mas como eu já tô aqui, acho que não vai ser necessário Aqui pessoal, tem esses itens que você conseguia tá pegando Agora eles estão com um total de zero de estoque Mas vai ter no próximo dia 20 de novembro Uma nova atualização onde vai conseguir pegar mais esses itens E é bem fácil de pegar eles É só você vir aqui, tá clicando no item e resgatar É só isso, tá pessoal? Não tem mais nada Inclusive esses itens não tá saindo E vai tá aqui ó, dia 20 de dezembro Vai tá saindo o próximo item bem nessa parte Então já fiquem ligadinhos pra conseguir tá resgatando E olhem só, falta muito pouquinho E agora pessoal, pra gente conseguir os pontos, pra conseguir o presente É bem simples A primeira forma é você vir aqui nessa parte E conseguir fazer os desafios diários Onde você consegue 5 presentes 15 presentes e 10 presentes Esses são desafios diários E aqui ó, se a gente clicar nesse presente aqui A gente consegue tá enviando presentes E abrindo presentes E a outra coisa que a gente tem que fazer É ficar coletando os presentes que ficam aqui pelo mapa espalhado Pra isso é só clicar no seu carrinho E agora você começa a andar Tá vendo que ficam esses presentes aqui espalhados? É só isso pessoal Você começa a coletar esses presentes E aí você vai ter que trocar esse presente Com as pessoas dentro do mapa O pessoal do server E aí uma pessoa vai te dar um presente E aí depois você vai pegando outro E assim você vai conseguir acumular pontos, tá? Então colha o máximo de presentes possíveis, tá? Quanto mais presentes você conseguir coletar Melhor é Porque você vai conseguir Tá cada vez ganhando mais pontos Pra desbloquear o item, tá? É a única forma Mas existe outra forma também Que é um pouco fácil É só você vir aqui, olha Na parte do baú E coletar os presentes diários É só clicar aqui em reivindicar Inclusive pessoal Você coletando todos os presentes Você também vai tá ganhando mais um item Que é a cabeça de caixa em caixa É só isso Você tem que ir pra pegar esse item Você consegue tá entrando durante sete dias Dentro deste mapa E tá coletando as coisas diárias, tá? Todos esses presentes diários Que aí no sétimo dia Você ganha ali mais um item Que é muito simples Pessoal É sério É só você entrar no jogo ali Cinco segundos Você já faz esse desafio E aí pessoal Depois que você coletar os presentes Vamos supor que eu tenha já bastante Eu venho aqui, olha Na parte dos presentes E coloco enviar presentes Depois você escolhe Quantos presentes você quer enviar Vou enviar dez presentes pra essa menina Depois eu posso enviar mais dez E conforme eu vou enviando Eu vou ganhando pontos, tá vendo? E é só isso pessoal Você começa a enviar pro pessoal do server O pessoal do server envia pra você E aí você vai acumulando pontos Pra conseguir tá desbloqueando o item, tá bom? O que eu recomendo vocês fazerem É chamar um amigo Ou até mesmo criar uma conta secundária Aqui no próprio Roblox E um ficar enviando presente pro outro, tá? Porque se você ficar fazendo isso Uma hora você consegue os mil pontos Eu acho que é o jeito mais fácil E mil pontos também não é tão difícil De tá coletando, tá pessoal? E aí depois disso Depois que você coletar todos os mil pontos, né? Você vai tá vindo voltar Nessa partezinha aqui, olha Onde tem o item Que é aqui E é só clicar aqui Pra tá reivindicando o item, beleza? E olhem só Todos esses daqui são os itens Esse aqui é o item da cadeira Eu achei ele bem engraçadinho E tem os outros itens também Tem esse item aqui Que é a blusinha Temos o capacete Tem esse outro item Que ele é pra... Você só pega um ticket E consegue tá coletando ele também E pessoal Eu acredito que um desses dois itens aqui Possam ser um dos itens Que vai tá sendo lançado ali Pela Amazon em dezembro, tá? Eu acho que provavelmente vai ser esse aqui Olha Que bonitinho que ele é Mas a gente ainda não tem certeza Vamos para o My Hello Kitty Café Para conseguir algum dos nossos queridos códigos A Hello Kitty está fazendo 50 anos E pra isso eles fizeram um evento aqui no Roblox Do GC Limited Esse item vem aqui Olhem só que lindo Tem bastante estoque Pra conseguir esse item A gente precisa fazer algumas missões Entre delas a gente precisa servir mil clientes na cafeteria Essa é a parte mais fácil É só você ficar clicando aqui E tá servindo o pessoal Então é só você vem Clica no pessoalzinho bem aqui Depois você vem nessa parte Serve as mesas Faz ali os itens, né? Que eles estão pedindo E pronto Você já vai tá conseguindo os mil Ou não precisa fazer nada, pessoal Os próprios funcionários que você contratou aqui Eles já vão fazendo isso Inclusive, ó Pode ver que vai aumentando Conforme vai passando o tempo O próximo é possuir 50 aniversário café skin Ou seja, pessoal A gente precisa vir nessa parte aqui Olha que tá escrito tema E aqui a gente vai comprar esse aqui, ó Que é o de 50 anos do aniversário Ele custa R$2,500, tá? Não é tão difícil de pegar ele, tá bom? O próximo é que a gente precisa estar alcançando Um total de 100 mil metros Na pista de corrida de skate Você vai tá vindo nessa parte bem aqui E vai entrar nesse portal E aí, pessoal Tudo que você vai fazer É entrar nessa partezinha bem aqui Vamos então entrar no portal Eu vou colocar aqui em continuar E aqui, pessoal Você vai tá vindo nessa parte, tá? E clicar aqui no F Pra tá desbloqueando a porta Atrás do kit Tudo que você tem que fazer, pessoal É tá andando aqui Até chegar nos mil metros, tá bom? É só você ficar aqui de olho pra ver Lembrando que esses pontos Eles são acumulativos Então se você quiser sair E entrar de novo no game Você pode Mas até que não é tão demorado, tá, pessoal? E o mais legal É que você consegue moedas Conforme você for desbloqueando aqui, tá bom? Eu não sei exatamente pra que servem essas moedas Se alguém souber aí nos comentários Coloque aí, por favor E aí, depois disso, pessoal Você pode sair Se eu quiser sair no meio da partida Eu posso Tô clicando aqui, ó Nesse xzinho Eu coloco em ok E agora A gente vai tá vindo aqui na cidade Pois é lá Onde a gente vai ter que pegar o último item Agora, pessoal Eu vou tá pegando uma skate E eu vou tá subindo aqui Pela escadaria Pois o último item Que a gente precisa tá comprando, pessoal É um item que fica aqui em cima no shopping Vamos tá entrando bem aqui Em loja de roupas, pessoal E a gente vai ter que tá comprando Esse vestido bem aqui Que custa 5 mil diamantes Depois que você concluir tudo Pessoal, você vai tá ganhando esse item, tá? Inclusive, galera Eu vou tá deixando aí pra vocês Na tela Passando Alguns vários códigos Na verdade De itens E de vários gacha tickets Que você pode pegar Pois eles vão ajudar muito No seu processo aqui no jogo, tá? Então eu vou tá deixando Vários códigos Bem legais Pra você tá colocando aqui No seu jogo Pra você conseguir diamantes E moedas Que vão acelerar bastante O seu processo E vai ajudar muito, pessoal Pra conseguir finalizar Tanto ali As missões De diamantes Que seriam essa e essa E tanto a mesma Da cafeteria, tá? O único que você vai demorar Mais um pouco Seria ali De alcançar os mil metros Todos os códigos Desse mapa Aí colocado No comentário fixado Tá bom? E se você quer saber Como que aplica esses códigos É só você tá clicando Nessa engrenagem Bem aqui em cima, pessoal Clicando aqui Você vai vir nessa opção, tá? Vai tá geralmente Aqui nessa engrenagem E você coloca em códigos E aqui você vai colocar O código que eu escrever aí Tá bom? No caso, não esse código Mas o código que tiver aí Fixado no primeiro comentário E outra forma Que eu não sei se você ia comentar É vir aqui abrindo Esses baús, tá? Se você ficar abrindo Os baús aqui da cidade Também vai te ajudar bastante Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Vocês tenham gostado Comentei qual foi seu item favorito E qual você vai tentar pegar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau E tchau Tchau E tchau